Meus pais faleceram quando eu tinha 3 anos, eu vim morar aqui em Salvador na casa de duas senhoras. Eu morei com elas dos 3 até os 15 anos, com 15 anos elas faleceram. Minha irmã não podia ficar comigo, ela era uma situação muito pobre, ela tinha um marido que era um pouco complicado. E aí eu fui prejuizada de menores, de lá para conhecer as ruas foi um passo. O ODI me ajudou a me sustentar nas ruas durante esses anos todos. Quando eu vivia tentando sair da ignorância na qual eu cresci Eu passei um ano esperando que minha irmã fosse lá me visitar. E aí demorou um ano para eu perceber que ela não iria. Então a galera um dia, a gente teve um desentendimento lá dentro do juizado que era no CRT, no centro de triagem lá em Beiru, no Tancredo Neves, atualmente Tancredo Neves. E aí isso fugiu uma galera. Aí o Tarnal para fazer fugir também, fui para a rua. E como eu não gostava do atendimento que tinha lá dentro, os espancamentos, a agressividade. Eu era uma pessoa que eu tinha tido até aí uma cultura. Eu estava estudando em bons colégios. Cheguei lá, não tinha colégio, era beabá. Então muitas coisas que eu não gostei de lá. A violência institucional que tinha lá dentro. Aí eu vou fugir. E foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. O medo e depois essa sensação assim, agora é do meu jeito, da minha forma. Mas eu percebi logo depois que não era desse jeito que funcionava. Nas ruas também tem regras. Quando eu morava nas ruas, ali no fundo do São Miguel, muitas vezes um morador em situação de rua estava muito adoentado. Então eu queria que ele ficasse dentro do albergue. O pessoal dizia que não. Aí eu ficava insistindo para que ele fosse para lá. Eu manipulava um pouco. Ou seja, tinha o coordenador e assistente social. Aí eu chegava para o coordenador e dizia que o assistente social tinha deixado. Chegava para o assistente social e dizia que o coordenador tinha deixado. Mentira, nenhum deles dois tinham deixado. Às vezes quando o policial chegava lá para bater em todo mundo, aí eu tomava a frente. Aí começaram a ficar, é bem, é bem. Chegou a advogada dos maloqueiros. E aí foi pegando, pegando e pegou. As drogas foi meio, meio complicado. Porque uma pessoa que não era da rua me apresentou ao craque. E quando a galera da rua soube, quase me bate. Não me bateram porque eu saí correndo, né? Fugir. Mas foi complicado para mim, né? Esse momento. Mas passou. Me desafiaram. Eu adoro desafio. Um cambalaço de um companheiro que eu tinha nesse tempo, né? Ele achou que pudesse fazer com que eu parasse de beber. E não conseguiu, né? Eu fiquei ilhada durante alguns dias. Depois, quando eu cheguei, um dia eu bebi o que eu não bebi em 15 dias. E aí sumi. Passei uma semana sumida, né? Bebendo todas, tomando todas de boa. Na maior alegria com a galera. E quando foi um dia, eu acordei com ele, me olhando e disse, Desisto. Você não serve para nada. Aí eu parei assim, liguei para a Carlita. Disse, Carlita, consiga um centro de recuperação que eu estou indo. Ela ligou. Eu quero sair das ruas, Carlita. Você me ajuda. Eu quero sair. Lúcia, você quer mesmo sair? Quero. Então, nós vamos providenciar isso. Aí, no outro dia, amanhã você esteja lá, né? No congresso, que a gente já vai fazer isso. Aí, no mesmo dia, eu liguei para o Miguel. E no outro dia cedo, nós estávamos lá, até lá no centro de convenções, né? E aí, conversei com o Miguel. E o Miguel logo já providenciou junto ao Estado, né? Junto às assistentes sociais que ali estavam, etc. E aí, ela foi para começar o tratamento. Isso tem 13 anos. Teve um dia, aqui em Nazaré, tem... Tinha um supermercado por nome Pai Mendonça, que agora é o Animar. E era o melhor lixo que a gente tinha. Porque quando eles despejavam um bocado de iogurte, fruta, a gente fazia festa. E nesse dia, a gente estava lá embaixo na Fonte Nova, na antiga Fonte Nova. E chegaram e disseram, olha, estão jogando várias coisas. A gente subiu em passeata. Então, chegamos lá, a gente levou muita coisa. Era comida para uma semana. A gente queria ficar uma semana de boa, com maior tranquilidade. Então, a gente fez uma farra, né? Com aquilo aí, a gente foi, preparamos um sobe e desce. E foi muito legal. A gente estava num momento de festa. Aí, conseguimos umas duas garrafas de goró, começamos a beber. Era festa naquele dia para a gente. E quando foi de madrugada, chegou o pessoal da prefeitura. E aí, a gente acordou debaixo de pontapé. Eles pegaram aquelas panelas, aquelas latas que a gente tinha cozinhado. Todo o nosso sofrimento da semana. Fizeram a fogueira, jogaram fogo, tocaram fogo. Sabe? Sem não perguntar nada. Depois botaram a gente lá dentro da Kombi. E nos levaram lá para o Galpão da Leste. De madrugada. Documentos foram queimados. Roupas foram queimadas. Colchão foram queimado. Vários de nós fomos espancados. Para mim foi... Eu acho que esse momento foi o momento que despertou a Lúcia problemática. Hoje, como sou conhecida, a Lúcia Guerreira. Porque, naquele momento, eu disse que estava na hora de dar um basta. Uma das melhores coisas que a gente pode fazer nas ruas é fazer comida. Fazer comida é fantástico na rua. Porque cada um traz alguma coisa. E depois você senta todo mundo junto ali. Sabe? E para dividir, para poder partilhar. Quando chega alguma pessoa para poder fazer alguma maldade. Se junta todo mundo para poder fazer aquela defesa. Muitas e muitas vezes, uns dormem para que outros fiquem acordados para proteger quem está dormindo. Depois a gente faz o revezamento. Então, essa rua que ninguém conhece. Essa rua que, às vezes, o movimento quer mostrar. Existem dores na rua, mas também existem luzes na rua. Existe muita gente boa nas ruas. Que a única coisa que falta é uma porta aberta. Nós começamos a perceber diversas violações. Nós começamos a acordar para diversas violações que a população de rua estava passando. E eu, inclusive, cheguei a vivenciar alguns momentos desses. De retirada, de madrugada acordar a gente de bar de pontapé. Levar a gente para outros municípios, para outros locais. Essa questão da higienização. Só que a gente pensava que eles podiam fazer isso. Mas foi criando, justamente, aquela raiva por quê. Aquela incompreensão de por que estava acontecendo. Pessoas que não conheciam a gente, simplesmente chegavam, botavam para fora. Diziam que a gente não tinha direito nenhum. Então, com isso, a gente começou a se organizar, se mobilizar. Algumas pessoas, algumas entidades que trabalhavam com população em situação de rua. Por exemplo, o Conselho de Psicologia, a Pastoral do Povo de Rua. Começou a nos dar algumas capacitações, levantando a nossa autoestima. Fazendo com que a gente compreendesse essa conjuntura política. E aí, a gente foi avançando. Porque muitas pessoas não acreditavam que um grupo de pessoas que não tinha nenhuma formação acadêmica, que não tinha dinheiro, que só tinha uma raiva pelas coisas que estavam acontecendo, pudesse levar à frente um movimento desse. E aí, mas a gente aí começamos, acreditamos que era possível e começamos a tomar conta das coisas, fazer com que as coisas acontecessem. Fomos de porta em porta em algumas entidades que acreditaram na gente, para poder nos ajudar a organizar o primeiro encontro. Passamos um ano sentando com a população de rua, discutindo com eles sobre o que era política, falando numa linguagem bem tranquila, bem calma. E quando foi no dia 21 de março, além de todas as expectativas, nós conseguimos fundar o movimento aqui. Até hoje em dia mesmo, a gente percebe como é difícil a sociedade se envolver realmente, participar das discussões, participar dos encontros, dos eventos. É mais aquela solidariedade longe. É um movimento político, porém completamente apartidário, que luta pela inclusão da população em situações de rua dentro das políticas públicas. Está ótimo. Está muito bom, porque em quatro anos você conseguiu uma lei estadual. Em quatro anos você conseguiu uma sede. Em quatro anos você conseguiu respeito, entrar em qualquer secretaria a qualquer horário, para poder justamente estar discutindo. Você conseguiu um programa estadual da assistência social. Você ser chamado justamente para estar presente em diversas discussões. Hoje em dia as pessoas compreendem que não se pode discutir população em situação de rua sem o movimento estar presente. Então, hoje nós viramos referência. Então, somos bem reconhecidos, mas também não somente por conta disso. Porque a gente não só briga, não fala que o governo tem o que fazer. A gente também mostra como é possível fazer. Então, a gente faz capacitação profissional. A gente insere no mercado de trabalho. A gente já colocamos 81 pessoas dentro do programa Minha Casa Minha Vida. A gente hoje tem parceria com algumas universidades. Então, isso justamente vai legitimando todo o trabalho que a gente vai estar fazendo. Poxa, dentro aqui de Salvador, né? Articulação. Nós chegamos na sede de movimento às 7 horas da manhã, quando eu estou aqui. Independente de eu estar aqui, todos os dias abrem às 7 horas da manhã, porque nós temos outros companheiros que ficam lá. Mas quando eu estou, aí eu faço articulações, participo de reuniões, atendo a população em situação de rua, procuro dar os encaminhamentos, faço reuniões de equipe para poder programar a semana. Fico atenta às demandas que vão acontecendo. Hoje, o nosso movimento cresceu muito. Então, é muita demanda hoje. Tenho que viajar muito para Brasília, tanto dando palestra, como participando dessas comissões. Dentro do Conselho Nacional e dentro do Comitê Interministerial de Acompanhamento e Monitoramento das Políticas da População de Rua. Então, assim, é bem dinâmico. É bastante coisa para poder estar fazendo. Uma super lenda. É uma pessoa que pensa para frente, que vive por uma causa, sabe? O povo de rua é a maior motivação para ela. Não existe Lúcia sem o movimento. Não existe o movimento sem Lúcia. Lúcia é como se fosse o coração do movimento. Quando eu comecei no movimento, quando participei dos primeiros encontros do movimento nacional, alguns companheiros pensaram que eu podia namorar com eles. Então, assim, foi meio complicado. Foi meio conflitante para mim. Mas tive que justamente dizer, não, eu sou companheira de luta, não estou aqui para poder namorar, nem nada. E, assim, tem alguns momentos das discussões. Então, às vezes, deixava para que a gente falasse depois. E a gente vinha percebendo essas sutilezas que não eram esses preconceitos ditos às claras, mas que vinham justamente nesse contexto. Mas aí a gente foi burlando, a gente foi compreendendo, a gente foi peitando o nosso lugar. Dentro da reunião do comitê interministerial, às vezes, procuravam justamente falar assim, e aí os companheiros homens? Não, aí, peraí, eu também perdi minha fala, então respeite o que eu estou falando. Eu sou como uma lioa e para mostrar as garras é muito fácil, muito fácil mesmo. Basta eu ver alguma injustiça e isso me transforma. Se eu não encontro com a Maria Lúcia, eu acho que estaria na rua do mesmo jeito. Eu tenho uma meta, eu tenho uma missão. Eu não conseguiria me olhar no espelho se eu não fizesse nada em prol da população em situação de rua. Uma grande parceira da minha vida porque foi com ela que eu aprendi a respeitar as outras mulheres. E ela é um grande espelho para a sociedade e para a Bahia. Não tenho vida pessoal. Não tenho. Isso é bom ou ruim? Eu já me acostumei. Eu tenho um marido que me aguenta, eu passo 5, 6, uma semana, 15 dias fora. Quando eu sei que ele ainda não mudou as peixaduras, então está de boa. Maria Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos... Primeiro uma mãezona. Sabe a história dela, sabe? Me identifiquei muito com a história dela. Uma história triste, mas também muito bonita, sabe? Eu não tenho intenção de dizer assim, pô, eu quero ser igual a ela. Mas eu quero ser só um pouquinho igual a ela, já está de bom tamanho. Maria Lúcia chama Nossa Senhora Preta. Ali em São Miguel, a turma chama ela Nossa Senhora. Cadê Nossa Senhora? Cadê Nossa Senhora? Cadê Maninha? Cadê... Aí eu... Emendei mais a palavra. Aí eu começo a chamar... De vez em quando. Quando eu vejo que ela está estourando com raiva, eu não chamo, não. Mas quando está dando risada, eu falo, e aí, Nossa Senhora Preta? Você é toda protetora da rua, né? Lúcia é fantástica, né? Lúcia é renasce da cinza. Ela, pra mim, ela é algo assim que ela diz que o ser humano pode, né? O ser humano consegue. Na época que ela passou fazendo a recuperação, ela passou, acho que três ou quatro anos, não me lembro mais, em Aracaju. Ela podia ter voltado, não. Eu saí da rua, eu estou na minha casa, eu já tenho, já conquistei o que eu precisava, né? Mas não, ela continua... Ela continua perseguindo esse objetivo. Quer dizer, não basta ela sair da rua. Todos, né? Todos precisam sair da rua, como você já ouviu a rua humana. Minha família, minha vida, minha missão... Não existe sem eles. São tudo. Eu acho que se o movimento não existir mais, que é o sonho que eu tenho, eu acho que eu vou buscar alguma coisa pra poder estar fazendo pela pessoa em vulnerabilidade social. O que é isso? Meu nome é Maria Lúcia Santos Pereira da Silva. Sou coordenadora do movimento nacional da população de rua, responsável pela região Nordeste. Música Quando eu vivia tentando sair da ignorância na qual eu cresci, eu nem sabia que ela serve pra me proteger. Música 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 Música